olá pessoal tudo bom com vocês embora de mais um vídeo e hoje aqui o falar mostrar um pouco da minha criatividade óbvio que eu copiei aí das dez que a gente vê e a gente vai só aprendendo esse cantinho aqui ele estava sem planta alguma né por conta que de não ter telhado aqui por conta que estuda que foi inacabado a obra tirei porque a telhada estava feia enfim eu disse ah não vou dar uma beleza nisso aqui na gente e eu mesma serrei eu nem pude gravar né porque tava aí per mega cansada eu sabia que não ia dar certo eu gravar e serra as plantinhas acho as tábuas que aí deu certo porque essa essa tábua essa madeira ela é muito maleável para serra né então olha que fofurice ficou isso aqui gente aí eu vou mostrar aqui de perto pra você olha que se repissar está desenvolvendo vendo aqui essa floraçãozinha linda olha que perfeição já até fechou abriu nem sei faz dias que eu vi ela aqui aí eu coloquei uns cactos e um lá em cima que recebe um sol né e eu acredito que ficou bem legal gente aí você está pensando talvez né aqui para que é isso né uma simplicidade dessa que nada para mim é muito porque a gente vive como a gente pode né e eu poderia pintar de branco minha ideia era essa estou sem tinta e sem semana então vamos lá aqui na janela né essa janela ela está somente na grade gente o vidro dela quebrou e eu tirei durante a noite eu coloco aí um suporte para não molhar é assim que eu faço não vou enganar você dizer que há isso não é assim mesmo essa que é a minha realidade aí então coloquei essas plantinhas aqui porque aqui recebe um sol bem bacana que minhas 11 horas bom fica aí né a critério de cada um conheço por 11 horas gosto nem de comentar porque nome de plantas que é bem difícil aí tem 11 horas aqui tem essa barba de moisés que eu plantei recente a gente vai ficar lindona aquele cacto aí vem aqui olha que beleza gente vai ver aqui esse cacto também não vai ficar bacana porque aqui é sol né daí não tem que negócio já vai molhar tira mole tira ali eu cansei de colocar ali gente porque colocar a telha botava telha tirava telha chega então aqui ele não vai molhar porque olha só tem esse telhadinho ali em cima então não vai receber a água só vai receber o sol aqui o cacto samambaia aqui orelha de orelha de elefante também gosta de sol ali tem meia jibóia que está ficando bem legal aqui é barba de moisés e aqui na pia tem isso aqui também né clorofita essa que está conservada na água e está super bem na raiz bem bacana legal né gente a gente tem um controle com nossas plantinhas isso aí dá um charme bacana então assim eu acho assim quando as coisas não vão bem não tá bacana a gente não pode colocar é fazer uma reforma fazer isso aqui vai ficar bonito tem tanto jeito né da gente usar nossa simplicidade olha aí ó como ficou bonitinho ficou muito legal eu gostei muito espero que você tenha gostado é ter um bocado de trabalho serra isso aqui que essas madeiras aqui é eleição do meu filho né que está fazendo algumas coisinhas para casa dele ele faz bem legal gente qualquer dia se ele me autorizar o gravo ali viu teve inscritos aqui que pediu para mostrar a porta e janela dele que ele construiu o que ele fez daí eu não gostei né porque senão deixa invernizar né então vou esperar né aí no momento certo eu faço um vídeo aí mostrando porque ele economizou muito muito mesmo fazendo a janela ea porta então dia eu mostro aí para vocês né e aqui é isso espero que você goste o vídeo com certeza não vai se estender eu acho que eu mereço alguns like e alguns comentários gente porque isso aqui dá muito trabalho mas só para quem gosta mesmo de planta que você vai saber o trabalho que dá a gente cuidar manter as plantinhas e eu não vou mais ter aquele trabalho de tirar da chuva e eu coloco a telha tipo isso a telha tira telha cansei aí eu aqui vai ficar legal né gente vai continuar aí imagina aquela jiboia bem pendente nossa ficar lindona gente vídeo é esse viu por hoje eu encerro aqui muito obrigada se você chegou até o final sou muito grata mesmo por tudo pelo seu comentário e por você tá aí me acompanhando fica aí com essa com essa minha obra de arte porque deu trabalho nem imagina o quanto então tá sou grata a ti porque tu chegou até o final beijo grande no coração até o próximo vídeo se deus quiser ele há de querer bye bye